e aí 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 tudo bem com vocês eu espero sim né vou lá agora vou lá já começou já desde o vídeo né tô brincando a gente então é o seguinte tô com uma máquina aqui é um del botão da patria sempre esqueça o modelo tem que olhar sempre pra baixo né que tal máquina tá aqui del 14 26 40h eu confesso que eu não me lembro também um modelo desse de máquina nenhum del tá e não tá ligando essa máquina que eu não esqueci já do nosso que gosta freqüenta o canal 50 canal ele é membro do canal né então merece vídeo né então foi um vídeo especial para a máquina só que se chama dela não gostei do que eu vi tá nela montado já não gostei do que eu vi ela não liga tá não liga não dá imagem a morte tá mas antes se inscreve no canal já deixa o like aí tema da máquina pra gente com o foco do vídeo todos os vídeos que eu faço o link da inscrição do vídeo aí ok se quiser virar membro do canal vídeo extra toda semana eu faço até um guia de reparo de vídeo mais lá que fez a idéia tá é menos de oito reais por mês ok vale a pena o conteúdo eu acho bom né mas tem gente que vai ser de pessoas é saber muito sou aquele cara ó sem tudo talvez não seja interessante então para você entendeu talvez tá mas foi esse é um material bom eu fizer um material bom pouco pelo preço que tá pagando né oito reais fosse 800 reais seria uma coisa de alto nível mas é oito reais gente então também não vou querer aquela coisa é mega ultra profissional né que fazer menos de uma foca por mês e dar apoio ao amigo de dar um amigo fazer também o canal crescer né se inscreve no canal e virem membro né vai me ajudar muito a manter o canal né fora isso já deixa o like se inscreve no canal para não chegar oito mil até o final do ano já mudei o discurso 10 não é impossível então vou tentar chegar oito mil até final de dezembro né e deixa o like e faça um comentário no final do vídeo ok então vou mostrar agora a máquina que chega de rolar uma chamada para vocês que ela tá fazendo porque eu não gostei do que eu vi tá também comigo agora e vamos lá as pt com tá dando zero de consumo às vezes dá 0.18 com a bateria encaixada e não liga tá não liga também aqui que pode ver tá morta faz nada tá e às vezes dá 0.18 tá só que agora não quer dar mas bruno tá ligando a máquina com as chapinhas de maldita chapinha do do apocalipse tá ligando sem ver não não tô ligando sem ver tá vou ter realizado essa máquina passou a mão dele foi uma manutenção preventiva e aos meses antes tirou todas as chapinhas de fantástica que tinha nela tava ainda na máquina tava preso no lugar de origem tá então por isso que eu liguei sem ver ok porque eu não sou trouxa de fazer isso né né então é isso eu vou te montar a máquina e ver que tá acontecendo com ela agora tá no zero de consumo mas ele tá 0.18 tá com a bateria só é não vai dar agora ficar no zero não vai querer ligar e não vai ficar não tá no 0.18 vamos abrir né é a deviação não tem como né não tem bola de cristal para saber qual o defeito então o negócio é abrir verificar na raça na coragem e uma moca né e ver se ela salva essa maquininha linda de morrer né que é todo técnico é que salva a máquina né porque quer fica realizado ao reparar a máquina e não me quer dinheiro né então vamos lá vamos montar e ver se vai ficar mais um cliente satisfeito se ele vai ficar triste chorar né espero que não espero que não seja mais o peso de papel vamos lá então bem gente tá aí a placa de montada a placa madeo é eu é 40 eu é 40 eu é 40 o hfw a nossa placa tá 1 2 3 14 1 2 3 14 1 né a placa aqui ó moleza de mexer para falar outra coisa né então vamos lá vamos fazer uma remedição básica a ver o que está acontecendo né bem se não tá dando um zero lá de consumo vamos ver primeiro se dá para ter um B mais né vamos ver aqui temos B mais 0.9V.50 deriva se tá alimentando o circuito charge tá ok teoricamente tá vamos entreiço 5V 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 tem 5V 3V ó 3.34 bom sinal 5V está presente né isso é bom isso é bom porque essa máquina não liga né vamos ver deixa eu virar a placa aqui só que uma mão é foda né deixa eu virar a placa aqui tá dá uma pausa só para virar a placa vamos continuar medindo aqui né vamos ver agora a transferência né não custa nada a gente ver a transferência se tem alguma coisa pode 3,5V quando você liga a máquina e pode entrar em proteção por causa disso pode ser isso tá vamos lá para o transferidor transferidor de sua máquina é isso aqui vamos lá né você vê que tem a marcação aqui logo de cara que eu marquei olha aqui olha que legal olha tem curta na linha né não sei se é de 3 ou de 5V né tem que botar aqui para ver né deixa eu botar aqui ó a a fonte fonte vem aqui vamos lá pronto a fonte tá encaixada você pode ver ali vamos ver uma coisa aqui ó vamos ver se é de 3 ou 5V que tá ruim né tomar que ser de 5V que não seja 3 tá medir aqui ó tem um transferidor vim aqui para ver se vai dar alguma coisa e aqui não tá dando nada e não tá dando nada porque vamos ver aqui e está lá outra outra coisa aqui ó aqui ó aqui é 5V em cima é 5V teoricamente aqui era para ser 3 a 3 ó dá uma conta deu uma contato ali deixa eu pegar aqui ó teste ponte 3V olha que merda né esse lado aqui então ele tem que sair daqui para cá e é 3V que tá com problema isso é ruim isso é péssimo tá porque 3V com problema pode ser o processador se for processador se for processador vai sentar vai chorar muito vai ter aquela música do Bruno Marrone agora chora né então eu vou medir aqui direitinho e ver o porquê chegar aqui de novo ver se vai dar curto de novo acabou agora a ponteira tá de sacanagem né ponteira agora olha lá tá vendo aqui ó tá de sacanagem sacanagem ó tá vendo é dar uma contato aqui também ó no multímetro aqui vamos ver aqui de novo agora deu zero não vou botar aqui na sala de diodo que é melhor para 01 aqui né vou medir aqui de novo ó para servir de novo ó e agora tá de sacanagem como o multímetro tá de sacanagem mas tá descendo tá vendo ó ele tá de sacanagem aqui né e tá no alto também aqui né porque é uma escala de diodo meu filho de o ora vai hein é engraçado no tempo técnica sofria né a vida de técnico não é fácil né não como um time sacanagem para a minha cara eu diria que vai dar um jeito nisso depois deixa que ver ó tá vendo Então essa linha o minuto para você ficar dando curto na linha né então 3 filhos a transferência de 3 volts está com problema. Vou descobrir o que é e vamos rezar para não ser o bendito processador, que essa placa é bosta com isso, que adora queimar o processador, porra, chega a dar tristeza no coração. Vamos ver se é o processador, tomara que não seja, não vai ser, não vai ser, tá? Então, deixa eu pausar aqui e ver o que é para mostrar para vocês. Então, gente, tá vendo essa manchinha amarela que deu aqui, ó, perto dos, do, do, aqui, ó, tá vendo aqui? Essa mancha amarela que deu aqui, ó, que vocês viram no vídeo. Então, adivinha que está queimado, aqui, ó, PCH, que aqui é o processador, e aqui é o PCH, tá? Esse bloco aqui, tá em curto, e esse bloco também curto, não tem o que fazer, tá? Então, o interessante vídeo de hoje, não é sempre carinho de 3V, presente, 3V está presente, como vocês, no início do vídeo, 3,5V está presente, tá ok, mesmo sem curto aqui, não significa que o processador não esteja queimado, tá? Porque é alimentado também, pela 3VF, transferência de 3V, é alimentado também nessa linha aqui, ó, daqui e pra cá. Então, também, queima também o processador, porque é alimentado por outros setores, todos os setores aqui do processador, que está queimado, da VF, e da Waze, também, da Waze, sem presente, não está queimado, tá? Às vezes, às vezes, só está com o curto no círculo da memória, que também liga o processador, que é aqui, o controle dele é aqui, entendeu? Então, eu mostrei pra vocês, às vezes, é o Vcore, mas nesse caso, não, nesse caso, é o curto na 3VF. E sendo curto na 3VF, o chipset acusando, não tem o que fazer, não tem. Infelizmente, não, só trocar o processador, e trocar o processador é inviável, não compensa pra técnico. É muito caro, só tinha o que sucata, sucata isso aqui eu não tenho, tá? Não tenho. E aqui, ó, vocês sabem pra eu deixar aqui vocês de novo? Ó a amperagem aqui, ó, 4.60. Altíssimo. Entendeu? Com 2V e meio aqui, suporta 3, se eu botar 2V, botar 1.6. Vai dar uma amperagem alta pra caramba também, aqui, ó. Ah, 4A, tá vendo? É altíssimo, consumo, processador queimado. Fechar o cachorro e ver a preta pra fazer o que, né? Eu odeio essa placa. Bem, gente, então é isso, né? Não precisa mais prolongar o vídeo, né? Marca outro peso de papel, né? O processador tá queimado. Como eu mostrei pra vocês, não tem muito o que fazer, né? Só, infelizmente, controlar o processador, que não é viável, ou comprar outra placa-mãe, né? Aqui no Brasil não é viável, é caro, é risco, e tomar previso alto por causa de um processador que a gente bota se não der certo, queimar ele, é muito risco pra pouco dinheiro a mover, tá? Então, pouco lucro, né? Então é isso, inscreve no canal, deixa o like aí, que você vai mandar a máquina na descrição do vídeo, ok? Que vai virar membro, link na descrição do vídeo também, pra ajudar o canal a crescer aqui, dar uma força ao amigo aqui. Então é isso, um abraço, vamos pro próximo vídeo, tô, achei que fiquei chateado, né? Não pode perder tempo, mas isso faz parte da nossa profissão, né? Então é isso, valeu, um abraço, fui!